Música Para que o destino algum Deus vai se revelar Para transformar meu coração O Senhor só quer de sinceridade A dor de Deus me deu a volta O Senhor só quer de sinceridade Para ter a paz e o amor Abre o coração, deixa o Senhor entrar O motivo final é sempre o teu viver Que neste louvor Deus vai se revelar Para transformar meu coração O Senhor só quer de sinceridade A dor de Deus me deu a volta O Senhor só quer de sinceridade A dor de Deus me deu a volta O Senhor só quer de sinceridade Para poder agir em teu amor O Senhor só quer de sinceridade Para poder agir em teu amor O Senhor só quer de sinceridade 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 O Senhor só quer de sinceridade